E aí galera, beleza? Odinatacou vocês com mais um vídeo, estamos aqui galera E hoje trazendo novamente o Thanos Fez tanto sucesso aqui Parando o trem bala, depois estralando o dedo pra ver quantas pessoas sumiam de uma vez E enfrentando as 6 estrelas Dessa vez galera, a gente vai usar os poderes da joia do infinito Pra causar explosão, certo? A maior explosão já alcançada aqui A gente vai tentar alcançar a maior E normalmente quando essas explosões acontecem O jogo acaba fechando, eu não aguento, eu não suporto Então a gente vai saber aí quantas explosões as joias do infinito causam crash no jogo Um crash no jogo Quantas que vai fazer com que o jogo feche, certo? A gente vai usar esses tambores aqui ó De gás, né? Que é o melhor pra causar essas explosões E a gente tem algumas coisas aqui ó A gente pode usar o poder da pedra roxa, né? Pode usar o poder da pedra roxa Que eu não lembro o nome Ué, ué, ué Tá com defeito esse Thanos aqui, peraí Peraí, peraí galera Tá com defeito Aí Ó, nossa véi Explodiu tudo Ó, tá meio lagado Sei lá, tá estranho Acho que o mod não tá funcionando bem não Ó, a gente pode usar esse poder aqui E quando tiver o... O tapete 100, 200, 300 O quanto a gente for Spawnar aqui A gente pode usar o meteoro de Pegasus, tá ligado? Eu falo meteoro de Pegasus, mas é brincadeira, tá galera? Ó, meteoro de Pegasus, ó Ó O duro que é que essa bagaça fica fixada na... Fica fixada no chão, mano Olha aí, ó O bagulho buga o chão todinho Olha o Thanos Thanos com a mão no bolso Sempre com a mão no bolso Com o estilo Então é o seguinte Vamos começar a usar Mesmo que caralho seja o jogo A gente pode usar Os dois poderes, beleza? Você vê que o da pedra roxa aqui Praticamente Olha isso, mano Mano, tá meio bugado, galera Tô escutando os barulhos estranhos, velho Tá meio que sei lá Tá estranho Não tem problema não Olha lá, ó A pedra fica no chão, maluco Então, beleza Eu vou spawnar 50 E assim a gente vai aumentando Conforme É... O jogo aguenta aí, beleza? Bom, aí como vocês podem ver aí, galera Temos Pera aí 50 E é assim que a gente vai fazer E aí vai aumentando Conforme É... O jogo vai Aguentando, beleza? Nossa, mano 50 Então bora lá Vou mandar o Meteorol de Pegasus O Meteorol de Pegasus Pera aí E depois a gente vai com outro poder, hein? Vamos ver se vai cair certo lá, né, mano? Pera aí Ó, vocês tão ouvindo o barulho? Ó, tá Ih, pegou Pegou não Vamos ver agora Nossa, moleque Explodiu tudo Caraca Mano Mano Vai ser primeiro Com o Meteorol de Pegasus Tá Vamos mandar os meteoros De Thanos E... Beleza 50 tinha ali De boa Sem problema nenhum Meu PC Suportou Vamos aumentar pra 100 Ó, já tá com 100 lá Eu vou ficar em cima aqui Dessa plataforma Pra gente ver a explosão É... Aqui de cima, mano Olha, ó Olha o Thanos, velho, andando Não vai, Thanos Eita, calma aí Calma aí Pera aí Deixa eu ver qual poder que eu tô Nossa Cara, era pra dar uma concentrada, velho Era pra dar essa concentrada aqui, ó Caraca Bom 100 foi de boa Foi de boa, 100 Tranquilí Tranquilevix Tranquilevix Tranquilo Eu não sei porque ele tá gritando, velho Tá bugado esse mod Tá bugado Enfim Bora spawnar 200, galera 200 Será que o jogo vai aguentar? Bora lá então, galera Agora a plataforminha aqui Pra gente ver a explosão de cima Vamos concentrar aqui o meteoro Vai Olha isso Nossa, moleque Não explodiu tudo Explodiu tudo? Parece que não Vamos lá Joga lá no final Ó Ó O final não explodiu Peraí, mais um Ah, o final não explodiu Nossa, mano Que louco, velho Que louco Explodiu coisa da hora demais O Tanto não cabe nem na tela, mano Olha isso Bicho é gigantão, maluco Olha aí Cara dele de mal Cabeça de rola Bom Seguinte É Eu acho que eu tenho aqui 400 Vamos lá Vamos botar 400 Porque eu acho que o Goku foi 400 que fechou o jogo Se eu não me engano Se eu não me engano, né Vamos ver quanto que vai fechar com o Thanos Eu acho que eu tenho 400 aqui Deixa eu ver É Vai aumentar mais 200, né Vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Bom, galera Temos agora 400 Tambores de gás Seguinte Eu não vou usar aquele outro poder Porque Mano, posso até usar nos 400 Não sei Vamos usar nos 400 Só nos 400, então Eu não sei se o jogo vai fechar Ou se não vai fechar Se fechar Beleza A gente usa nos 200 Só pra ver a explosão Certo É Mas eu vou jogar uma sequência de meteoros aqui Bem louco Deixa eu melhorar um pouquinho Esse tempo aqui, velho Aí Ficou mais bonito o jogo, né Então é o seguinte, velho Vou dar aquela concentra Aquela concentrate Aquela concentrate Vai Vamos jogar um mote Não fechou Caraca, não pegou tudo também, velho Ah Que que foi isso Caiu Caiu o bagulho ali depois, velho E fechou o jogo, maluco Fechou aí, ó Cachou o jogo Cachou Grand Theft Auto fechou ainda Enfim Vamos abrir de novo, galera E usar aquele outro poder Só pra brincar A gente vai finalizar o vídeo A gente vai finalizar o vídeo 400, cara Acho que esse é o limite máximo Que o jogo aguenta, velho E olha que não explodiu tudo de uma vez, hein Sacanagem Então tá aí, galera Spawnei 200 Pra não fechar o jogo A gente vai finalizar Vai ficar com o vídeo por aqui Ó Caraca, moleque Você viu a pressão? Olha isso Caraca, eu gostei, velho Vou spawnar Vou spawnar Vou spawnar 400 aqui Dando-se, velho Caraca Mas é quando eu fico com o Thanos aqui É... Acaba explodindo primeiro, velho Acaba dando defeito Não sei lá No bagulho Caraca Vai fechar o jogo também Vai fechar o jogo também Não adianta, velho Você viu a explosão, que louco? Adianta Se eu usar essa parada aqui Vai acabar fechando o jogo Ué, ué Bom, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mais um videozinho com o Thanos Vamos aí no canal Bom, se gostou já sabe Clica no gostei Compartilha Inscreve no canal De reduzir a população aqui Peraí Beleza Metade da população Já não existe mais Se gostou Clica no gostei Ah, se precisando de dinheiro Vai na ShakeMods Aqui na descrição Você que joga no PC 3xbox 360 Precisa de grana Olha o trem Olha o trem Olha o trem Olha o trem embalar Peraí Caraca, moleque Bagulho sinistro, né? Se você precisa de dinheiro No GTA V Descrição ShakeMods Resolve seu problema financeiro É nóis Tamo junto Valeu Fui 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 Legenda Adriana Zanotto